Fala aí pessoal, quem vos fala é Rodrigo Auron, só RPG Games beleza? Tranquilo, tranquilo, seguindo aqui com o nosso projeto Final Fantasy XII. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como vocês vão pegar Defender e uma armadura Maximilion, muito boa galera. Vou acelerar aqui no emulador, pra ficar melhor, porque todos sabem que no local onde nós vamos, não tem safe, né? Então a gente tem que partir daqui, então vamos partir daqui e vamos dar, fazer assim vai ficar show de bola. Existe um baú, primeiro a gente vai pegar Defender, existe um baú, onde nós vamos, que existe uma probabilidade de você encontrar Defender, tá? É uma probabilidade, eu não pesquisei sobre a probabilidade do baú, mas é uma probabilidade de tanto ter o baú, você pode chegar lá e não ter nada, e a probabilidade de pegar o item, tá? Então, o que que acontece? Eu vou partir aqui, vou direto no local onde tá o baú, então prestem bem atenção, tá? Não vou matar ninguém, nenhum inimigo, tá? Nenhum inimigo aqui, tomara que eu chegue lá vivo, né? Isso, vem pra cá, beleza, vambora. O que que acontece? O que que você tem que fazer? Salvar lá no cristal, onde eu fui, ir aonde eu estou indo agora, chegou lá, tem um baú, beleza. Não tem um baú, reseta a máquina e volta. Tem um baú, pegou, não é Defender, reseta a máquina e volta. Galera, não tem jeito, tá? Não existe outra possibilidade, ou seja, não tem como ser mais fácil, entendeu? Então, vamos que vamos então. Vamos pra cá. Vamos lá, vou mostrar exatamente onde fica o baú pra vocês. Se eu tiver sorte de pegar nesse, nessa saída aqui, vai ser muito bom. Se eu não tiver, vou fazer o quê? Ele fica exatamente nesse canto aqui, onde tá ali, como está, tá? É esse baú aqui. Chegou. Vamos tentar pegar. Rapaz. Beleza, não peguei o item, tá? O que que acontece? Vou voltar e voltar até conseguir o item aqui. Beleza? Conseguindo o item, conseguindo o item. O que que você pode fazer que é interessante? Esses inimigos aqui, o Elvoretti, né? Você tem que fazer um Shine nele. Você fazendo um Shine nele, ele vai dropar a armadura pra você. A Maximínio, tá? Então, enquanto você... Como é que faz pra aparecer de novo? Você tem que voltar duas telas, Rodrigo? Às vezes aparece você voltando duas telas. Às vezes não. Às vezes tem que sair, tá? E voltar. E tentar de novo, tá? Vou mostrar exatamente onde eu estou aqui, pra vocês terem ideia de onde eu estou. Fiz essa volta toda até chegar aqui, tá? E o que que acontece também? Também vou ficar fazendo a corrente com esse inimigo aqui. Esse inimigo, eu tanto vou fazer a corrente aqui, como eu vim pra esse lado aqui. Também vou fazer a corrente aqui com ele, tá? Vem pra cá, fica aqui e tal. Aí eu vou... Voltei duas áreas. Ele não saiu, eu saio. Vou passar Liquid Wood. Depois eu volto pra Necro Hall, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. E vou mostrar pra vocês exatamente o momento aí que eu peguei. E no final, eu vou mostrar tudo aí que eu fiz aí. Todos os dois itens, na verdade. Beleza? Beleza, então segura aí que eu já volto. Tá aí, galera. Consegui pegar, ó. A Defender, tá? Então, faça o esquema como eu falei com vocês aí. Beleza? Deixa eu habilitar ela aqui. Aqui. Ah... Eu não sei se ela já tá equipada aqui comigo. Acho que não. Pera aí. Só um instantinho. Licença. Aqui, ó. Defender. Espada de uma mão só, galera. Mas, assim, muito, muito boa. Tá? Então, vai aí, ó. Vai aumentar o ataque. E o Van ainda vai montar o poder de evasão. Dele aí. Tá? Mostrar ela aqui pra vocês. Vamos... Quebrar uma galera aqui logo. Vou mostrar ela aqui pra vocês. Espada muito boa. Vamos vir mais pra cá. Mostrar ela aqui de perto aqui. Beleza? Então, é isso aí, galera. Então, daqui a pouco vou dar um corte no vídeo aí. Daqui a pouco eu mostro. Quantas espadas eu peguei. Mostrar mais coisas aí pra vocês. Beleza? Segura aí que eu já volto. Aí, galera. Só pra mostrar pra vocês. Maximilian. Muito, muito bom. Na verdade, eu já até tinha pego. Eu já pego com o Puvan. O Balfia. Agora, vamos pegar pra Fran. Tá? Ela aumenta a minha defesa. A defesa muito boa. Resistência à magia. Poder de ataque. E velocidade aumenta muito. Então, vou botar ela aqui. Beleza? Vou mostrar aí pra vocês. Beleza, galera? Então, daqui a pouco eu volto. Segura aí. Beleza, galera. Só voltando aqui. Eu peguei duas Defender. Tá? Duas Defender. E se você olhar aqui também, nos equipamentos, eu peguei a Maximilian pra três personagens. Eu vou ficar jogando agora um pouco com o restante da galera, porque o Balfia e a Fran chegaram a 78, né? Então, vou jogar um pouquinho com o Bash e com a Ashe. E quando alguém aqui chegar a 78, eu vou botar a Penelo aí pra rodar também. Só pra mostrar aí pra vocês, tá? A Maximilian. Tá? Beleza? E a Maximilian aí. E a Defender eu peguei pra dois personagens, porque eu tenho a Zodiac Spear, então eu não preciso. Tá, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, entendido direitinho. Vou explicar mais uma vez pra vocês entenderem. Tem que fazer aquele caminho que eu fiz no começo do vídeo, pegar aquele baú. Chegou lá, probabilidade de ter o baú, probabilidade de ter a Defender. Chegou lá, não conseguiu, não tem baú, reset e volta. Chegou lá, pegou o baú, não tem a Defender, reset e volta. Chegou lá, pegou, beleza. Volta, salva de novo, quer pegar mais uma? Vai lá de novo, tenta pegar. Beleza? Agora, é fazer a corrente com o inimigo que eu mostrei pra vocês, tá? Faça a corrente com ele lá. Eu fiz mais ou menos uns 50, 55 de corrente. Consegui pegar a armadura aqui pra todo mundo. Então não é um vídeo tão difícil, tá? E são armaduras muito boas. Então, eu vou fazer pelo menos de dois em dois. Tem muita coisa ainda pra fazer aqui. Tem outra área pra explorar ainda. Então, esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça. Se inscreva no canal, favorite a gente, deixe seu like. Muito obrigado de coração. Valeu. Um abraço.